Eu sou o Major Moisés Melo, coordenador estadual aqui de Alagoas e também controlador da sala, membro do controle da sala estadual de combate à mosquita Aedes aegypti. Essa ação que nós estamos envolvendo aqui em Alagoas se iniciou em janeiro, no dia 5 de janeiro em todo o estado, em 102 municípios. Já avançamos com essa etapa, inclusive com as forças armadas e agora estamos na terceira etapa de combate à mosquita, que é justamente levar a educação, levar a informação para dentro de casa através da educação. A escola do ensino, todas as escolas do estado serão visitadas, nós avançaremos também para o município, onde estão transformando os alunos como verdadeiros multiplicadores, juntamente com os professores e todos que compõem a rede estadual de educação aqui de Alagoas. Nós teremos vários multiplicadores, são crianças que irão levar todas as informações para dentro da sua casa para ajudar a combater definitivamente os mosquitaes aegypti.